E uma das melhores reviravoltas atuais do arco de Egghead, Vivi, volta a cena e isso acaba trazendo à tona uma velha questão. Ela vai entrar definitivamente para o bando de Luffy? Quais os segredos que a família Defertari esconde e podem nos revelar? Existe algo que confirme o décimo comandante Yonkou dos Chapéus de Palha? Existe sim! Quer saber tudo sobre o próximo membro dos Chapéus de Palha? Então se ligou, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, quase um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O vídeo de hoje está bem legal. E o PC1106 é aquele episódio que eu particularmente gosto porque ele acaba se conectando muito com o que acontece nos atuais do mangá. Quem lê o mangá já começa a conectar coisas e é por isso que eu gosto de dizer para sempre acompanhar o anime também. Porque eles vão se complementando e acaba voltando na sua mente algumas ideias que certamente você acaba se esquecendo. Uma delas é o próximo membro dos Chapéus de Palha. Quem vai ser um dos Vegapunks, Yamato? Eu acho que não. Tenho quase certeza que vai ser a Vivi que apareceu nesse episódio. E tem uma coisa muito legal que praticamente confirma isso. Assiste até o final porque está bem legal esse vídeo. Se você é novo, vai na Maciota. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara uma bala de canhão nesse like aí para dar uma força para o vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o PC1106. Então vamos lá, meus amigos. Nosso episódio começa com os agentes da Cip Zero que permaneceram na fase Fábio. E eles agora estão sendo atacados pelo novo modelo pacifista chamado The Mark III. Esses novos pacifistas usam uniformes diferentes e também podem usar agora uma técnica chamada Bubble Shield ou o escudo de bolha que foi desenvolvido pelo Doutor Vegapunk. Os agentes da CIP dizem que esses novos pacifistas são muito superiores aos protótipos da marinha utilizados na guerra de Mario de Ford. Sem tomar, foi quem lançou esses novos pacifistas ao ataque. Ele ordenou que ajudassem o Doutor Vegapunk a escapar da Ilha da Cabeça de Ovo junto com a tripulação dos Chapéus de Palha. Bom, finalmente podemos ver os pacifistas atualizados. E eu sinto que sem tomaram, meio que já tinha insinuado isso lá em Shaboud. Gostei da cena dele aqui liberando essas máquinas. E eu realmente espero que ele e uma boa quantidade desses pacifistas possam sobreviver e se juntem à grande frota no final de Egghead. Já esse escudo de bolhas é bem interessante. Me pergunto se veio de alguma pesquisa de fruta. Sabemos que a fruta da Califa era uma fruta da bolha, mas nem de longe vimos ela com um escudo dessa magnitude. Pode acabar sendo algo usado a partir dos revestimentos de navios feitos em Shaboud. Já que as bolhas feitas lá, lembrem, aguentam enormes pressões. E não à toa vimos navios que poderiam ir ao fundo do oceano com essas bolhas de revestimento. Temos um vislumbre da Labio Phase, onde o Luffy está cansado depois de todas as corridas e lutas. Além disso, ele acabou quebrando os seus sapatos Dom e não pode voar. Zoro vai ficar com ele porque os outros não querem que ele se perca dentro do laboratório. Então Luffy e Zoro vão ficar na sala de controle guardando Rob Lute e Kakuu. Aqui o Luffy estar cansado é um efeito colateral do Gear 5? Não é, tá bom galera? Ele diz claramente aqui que é porque ele deu tudo de si durante a corrida. E não como um efeito colateral dele usar a forma de Niga. Já aconteceu antes, mas claro que o Odele pode subverter nossas expectativas e colocar isto como sendo realmente um sintoma silencioso de algo maior. A estúcia chega onde os clones do Vegapunk e a tripulação dos Chapéus de Palha estão com os quatro Serafins. Lute e Kakuu já estão acordados, mas apenas fingindo estarem inconscientes porque a situação não é tão vantajosa assim para eles. O grupo decide então procurar por Vegapunk e Stella separadamente e então mudamos para a Bonnie. Ela está em algum tipo de mundo de memórias e aqui o episódio, não sei porquê, optou por esconder algo muito importante da cena. Eu vou usar aqui a cena do mangá para mostrar para vocês porque ao invés de um fundo branco como no anime mostrado, Bonnie vê a sombra de um enorme castelo e alguns teirubitos. Então a Bonnie vê o jovem Kuma, o seu pai, sendo abusado por algumas pessoas. Kuma está sendo forçado a voltar para algum lugar ou então algumas pessoas que ele conhece serão mortas. Pode ser que o anime só separou isso e mostre no próximo episódio. Mas eu acabei notando que ultimamente a animação tem embaralhado algumas cenas que eu considero sem necessidade como ocorreu com a Stussy no episódio anterior e que não ficou tão bem assim a ligação entre Stussy e Miss Buckingham, Stussy, a mãe do Evil. Ficou meio confuso essa separação que eles fizeram. Mais uma vez aqui fizeram isso com essa cena da Bonnie. Não tem porquê separar, talvez eles vão mostrar no próximo, mas acho que dá para colocar tudo de uma vez para ficar bem focado porque o Kuma está chorando. Agora aqui vou falar da cena do mangá, obviamente, porque já mostrei para vocês. O nobre que aparece nessa silhueta é, sem dúvidas, o Sam Rosward, que curiosamente surge na Reverie se mostrando ele quem monta Bartolomeu Kuma, a quem ele havia alugado e ainda contou ao seu filho, Charles, sobre os abusos que poderia infligir ao seu escravo invencível. O Kuma, olha só galera, tem 47 anos. Essa memória só pode ser em dois lugares possíveis. Mary Joyce ou então God Valley, porque sabemos que havia nobres e escravos em God Valley. As pessoas que batem no Kuma parecem ser outros escravos também, porque acaba sendo dito que se o Kuma fugir, todos eles vão ser mortos. Ver a criança Kuma gritar que morrerá se voltarem em seguida, ver pelo anime o Kuma sorrindo e depois lembrar do seu estado atual ou o que quer que tenha restado dele escalando ao Red Line é muito assombroso. Parece que estamos nos preparando para a despedida adequada de Kuma. E, te garanto, vai ser bem difícil. De volta ao laboratório, Pitágoras está procurando pelo verdadeiro Dr. Vegapunk, só que de repente Pitágoras se vira porque sente algo e a parte do prédio onde Pitágoras estava explode. As barreiras do domo frontal caíram novamente e então os clones de Vegapunk não podem fechá-las. O Chaka está tentando resolver esse problema porque se eles tentarem sair agora vão ser acertados pelas suas próprias defesas. E, bem, acaba sendo declarado, deixando bem plisto nos episódios anteriores que temos um traidor no laboratório. Eu poderia citar aqui o Karibou, para quem só ouviu o anime, né? Porque ele sumiu nesse arco. E só que tem que ser alguém que conhece bem a ilha, galera, os seus sistemas defensivos, o que acaba fazendo sentido o traidor ser unicamente um dos satélites do Vegapunk. Mas, quem? Basta lembrar dos aspectos de cada Vegapunk e cada aspecto simbolizando uma abordagem direta à ciência. Stella criou Chaka e Lilith primeiro, tomando o caminho bom e mal da ciência. Por isso eles são 1 e 2 nas suas numerações. Depois ele criou Edson, pensamento, invenção. Depois Pitágoras. O que acabou sendo um erro para os próximos satélites porque ele removeu a sabedoria e então tudo piorou. Ele criou Atlas, que é a raiva. E, por fim, York, ganância. York é provavelmente a única que pode confirmar se todos os Vegapunks clonados estão mortos ou não porque ela é responsável pelas suas funções corporais. York, sendo a ganância, faz com que ela queira acumular ciência, conhecimento de punk recordes. Mas, agora, o que está acontecendo? Todos querem ir embora, exceto a própria York. Porque ela não quer abandonar todo esse conhecimento que eles acumularam por toda a vida. É bem legal essa temática que o Oda utiliza para você descobrir quem é o traidor. Mas vamos a maior revelação do episódio? Ela ocorre fora da Ilha de Egghead. Podemos ver o navio do Jornal Econômico Mundial voando nos céus. E Vivi está dentro do navio com o Morgans das fake news e o Apoll. O Apoll está se escondendo do governo mundial junto. O Denefertari vive e diz a Vivi para falar baixo, já que talvez haja dispositivos do governo mundial escondidos em algum lugar da nave. O Morgans está pensando em uma manchete depois de escutar que o Luffy está na ilha de Egghead. Yonkou, o chapéu de palha Luffy, tomou o Vegapunk como refém, assumiu a ilha de Egghead e está prestes a começar uma guerra contra a marinha. Olha a manchete dele, né? O governo mundial vai, obviamente, adorar essa chamada. Vivi está com muita raiva do Morgans porque sabe que o Luffy nunca faria uma coisa dessas. Mas, como o Morgans diz, ele é o único que pode abalar esse mundo. Não importa se é verdade ou mentira, já que o jornal é puro entretenimento. Vamos lá, galera! Essa é a primeira confirmação que a Vivi está viva. Tivemos informações sobre o cobra ser morto no episódio 1081. E lembram quando saiu o último Big News da Reverie e o Apoll ligou para o Morgans dizendo que tinha algumas informações para dar para ele? O Oda está realmente dobrando aqui esse aspecto do Battle Royale dentro da saga. Trazendo todos esses personagens e vilões do passado para ter, pelo menos, alguma relevância na história. A pergunta que fica é, Vivi vai se juntar aos chapéus de palha? Isso é confirmado mesmo? Vale lembrar, galera, que a Vivi, ela já é um chapéu de palha. No seu Vibre Card e outros databooks, ela é listada como uma integrante dos chapéus de palha. E se o Morgan soltar a notícia que a Vivi costumava navegar e ser uma pirata junto do Yonkou Luffy, aquele que tomou a ilha de Egghead, ela não vai ter escolha porque vai virar um grande alvo da Marinha e de outros piratas. Uma outra coisa que eu guardo é que Ray Lee afirma que os chapéus de palha podem chegar a uma conclusão diferente do que os outros piratas Roger chegaram em Lough Tale. Agora, quem lê o mangá e está nos atuais, olha como isso daqui é importante. Por isso que eu digo que é sempre bom reviver o anime para deixar as coisas frescas. E se parte do motivo da interpretação dos chapéus de palha ser diferente, é porque eles teriam alguém da família Nefertari navegando com eles, ao invés de um Kouzuki, como foi o caso de Oden. Talvez Vivi aprendendo a história da sua família. Por que eles faziam parte dos 20 reinos que lutaram contra o reino antigo e por que escolheram não ascender ao status de nobre mundial e ir morar acima da Red Line, pode pintar a verdadeira história de uma maneira muito diferente dos Kouzuki que eram aliados do grande reino. E por isso que os piratas Roger tiveram uma interpretação diferente. Aqui levaria os chapéus de palha a uma conclusão que mudaria completamente o que os piratas Roger viram na última ilha, já que Luffy teria ao seu lado uma família que foi vencedora na guerra ancestral. Então teríamos a visão dos dois lados dessa guerra, dos 20 reinos e do reino antigo. Isso é muito legal, hein? E para fechar, todos os chapéus de palha tem um número específico associado a eles. Luffy é 1, Zora é 2, Nami é 3 e assim por diante. Cada chapéu de palha tem seu número chegando até o Jim B, que é o número 10. Só que no SBS 76, o Oda revelou que o número da Vivi é 5,5. Dobre esse número, pois será a segunda vez que a Vivi vai se juntar ao bando e o que você acaba conseguindo, isso mesmo, meus amigos, o número 11, que coincidentemente seria o número que o próximo chapéu de palha teria se entrasse no bando. Então Vivi voltando para os chapéus de palha e sendo importante em Lough Tale é sim uma das melhores sacadas que o Oda pode fazer. E isso torna a Vivi praticamente confirmada como tendo o seu retorno ao bando. Interessante isso, né galera? Os piratas Roger tiveram uma interpretação talvez porque eles tinham Kouzuki Oden que fazia parte do ano e que eram aliados do reino antigo. Só que Nefertari Vivi, e quem leu o mangá sabe a importância desse nome nos tempos atuais, estando junto do Luffy, poderia dar um significado diferente. Porque Luffy aprenderia os dois lados da guerra, o que motivou cada lado, quem é certo, quem é errado. Lembram disso nos capítulos atuais? Que nem o próprio Vegapunk, dando spoiler aqui, mas bem de leve. O Vegapunk não consegue saber quem está certo ou errado na guerra que iniciou o século perdido. Então, a Vivi pode ser aquela que vai ilustrar bem para o chapéu de palha. E ela retornando para o bando é muito legal, tudo porque a fruta da patinha do Kuma pode acabar nas suas mãos. Sim, meus amigos, a fruta de Kuma, caso ele venha morrer nas mãos de Vivi, é uma coisa muito legal. Tudo porque a fruta da patinha do Kuma é uma patinha de gato. E se você voltar em Arabasta, eles adoram os gatos. Sim, tem gatos nas tumbas dos reis, você tem aqueles gatos marinhos que a Vivi não deixou os chapéus de palha matarem. Então, você tem uma conexão aqui da fruta da patinha com Arabasta. E Vivi é deveras importante. Número 11 da tripulação do Luffy, eu acho que é a minha aposta favorita nesse momento. Tem outras opções, claro. Yamato, Pony, quem mais? Crocodile, Doflamingo. Pode entrar um monte de gente aí, mas a Vivi é a que tem maior porcentagem, sim, de voltar ao bando e se tornar muito importante para a trama a partir desse ponto. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem alguma teoria aí? Deixe nos comentários. E se gostou, deixa um like. Até a próxima. Eu por assistir. Fui. 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 Obrigado.